Eu gravei um assunto com a Lalesca, uma apresentação com a Lalesca, porque hoje ela está de folga. Vamos acompanhar esta entrevista, minha entrevista com a Lalesca e, é claro, o nosso quadro ODN na rua. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com a Lalesca Setuba, o nosso repórter da O Dia TV, aproveitando porque nessa sexta-feira ela está de folga. Descanso merecido, viu? É isso mesmo. Mas não se acostume. Estou aqui com a Lalesca porque nós estamos estreando no jornal de hoje uma nova fórmula, um novo jeito de nos comunicarmos com você. ODN na rua. Lalesca, o que o pessoal de casa vai poder encontrar nesse quadro? Espera aí, rapidinho. Então, o que você pode achar no nosso quadro? Simplesmente tudo. Tensidade, comunidade, beleza, humor, tudo o que você mais gosta. Manda a sua sugestão para a gente no nosso WhatsApp. 999112111. É o WhatsApp da O Dia TV. A gente quer saber o que está acontecendo aí próximo a você, na sua comunidade. Se você tem alguma coisa pitoresca, fora do comum, manda para a gente porque a Lalesca vai te acompanhar, vai ouvir o que você tem a dizer de uma forma diferente, nunca vista no jornalismo piauiense. A gente, Lalesca, está querendo fazer o Novo de Novo. Isso mesmo, o Novo de Novo, da tela do celular para a televisão. Obrigado, Lalesca. A gente se encontra aqui, ODN na Rua. O Dia dos Namorados está chegando. E é uma data muito especial. É a data que os casais apaixonados comemoram o amor. E para comemorar, tem que ser com estilo. Às vezes tem que ter presentes, tem que ter um jantar, mas com a pandemia, o dinheiro, às vezes não está muito não. E é por isso que eu vou te dizer uma opção de jantar para você fazer para o seu love, que é bem barato e bem em conta e que todo mundo gosta. Mas para falar desse jantar, vou falar aqui, olha, com o chefe Alexandre. Alexandre, conta aqui para a gente qual é esse jantar especial que a gente vai fazer. Bem, vamos fazer um jantar que é um dos mais queridos hoje no Brasil, né? Vamos fazer um hambúrguer que agrada todo mundo, né? Tanto pessoas veganas como as não veganas, né? É, bem geral. Olha só, para a sua carovel, os ingredientes. Vim, mostra. Vamos lá. Vamos lá. E olha só quanta coisa gostosa. Alexandre, e para juntar esses ingredientes, para ficar uma coisa gostosa, para unir o sabor, como é que faz? A gente faz uns blends de carnes, faz blends de produtos naturais veganos, né? No caso, hoje a gente vai usar shiitake, né? Um cogumelo shiitake e lentilha. Fazer aquele blend, aquela carne feita, é para voltar para o público vegano, né? Então, assim, é bem gostoso, né? E Alexandre, eu já estou com água na boca. Vamos lá. Bora botar a mão na massa? Bora botar a mão na massa. E olha só, o Alexandre já está pegando ali os ingredientes, vai colocar na chapa. A chapa já está quente. Começar primeiro com o hambúrguer vegano, né? Que é o hambúrguer mais rápido de fazer, né? Então, esse hambúrguer é bem simples, né? Feito, como eu falei, com cogumelo shiitake e lentilha. É, vamos dar uma selada ali no hambúrguer, né? Para a gente poder servir esse hambúrguer para o pessoal. Tá bom. Vamos lá. Preparado? Eu vou selar os pães, né? É que é bem rápido, mas é para dar uma selada. E olha só, em menos de três minutos, a carne já está pronta. Já é a parte principal do hambúrguer, não é, Alexandre? Os principais do hambúrguer é a carne, né? Que dá todo o diferencial. Agora vamos lá para a preparação do hambúrguer, né? Esse hambúrguer bem simples. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem aqui hoje? A gente fez um molho de legumes defumados, né? A gente fez uma mistura. Primeiro a gente faz a defumação dos legumes, e depois faz o cozimento e a trituração. Ele fica um molho bem denso, se você puder ver, ó. É um molho muito gostoso, tá? Vou botar aqui na base, um pouquinho. Ele colocou o molho ali e agora vai colocar cá, né? Para dar uma descansadinha, né? Já está ok. Vou botar ela aqui. Para dar uma incrementada, a gente põe tomate, rúculas. A rúcula é bem... Dá aquele refrescou. Picos de cebola roxa, que dá um pouco de acidez, né? Ao hambúrguer. E a gente finaliza com um barbecue de jussara. Vou pôr aqui em cima. E está feito o nosso hambúrguer vegano. Simples, rápido, fácil. Mas, Alexandre, não tem opção só para pessoas veganas, né? Para quem gosta daquele velho e tradicional hambúrguer, também você vai ensinar como é que faz? Vou mostrar para você como faz o velho tradicional hambúrguer. O hambúrguer simples, que é conhecido como cheeseburger, né? É o mais básico de tudo, né? Carne, queijo e pão. Eu quero aprender, Alexandre, para fazer a noite do hambúrguer. E olha só essa imagem dessa chapa quente com hambúrguer. Olha, para quem gosta de hambúrguer, está aqui essa imagem maravilhosa. Eu já estou com água na boca de ver o Alexandre aqui na chapa fazendo o hambúrguer, porque eu sou uma admiradora de hambúrguer. Alexandre? É, o hambúrguer, como eu falei, o hambúrguer é um dos pratos mais populares e mais gostosos hoje no cardápio nosso brasileiro, né? E aí, Alexandre? Está pronto o hambúrguer? Pronto, Lalesco, está pronto. Vamos levar nosso hambúrguer, montar nossa mesa? Vamos lá comigo? E olha só, o Alexandre já está chegando aqui no nosso local para os namorados com o nosso jantar. Vamos lá sentar. Quero provar para ver se eu acho bom esse jantar aí do dia dos namorados bom e barato. E agora eu estou aqui com o Alexandre. Vou tirar a minha máscara para provar aqui o hambúrguer do Alexandre. E eu estou super curiosa para esse hambúrguer aqui vegano. E eu aprovei, eu amei o hambúrguer vegano. É a primeira vez que eu como o hambúrguer vegano. E deixa eu te perguntar, quem não tem namorado feito eu? Pede também? Vem do mesmo jeito. Tem até promoções para comer hambúrguer em dobro, hambúrguer em casal. Mas não tem as promoções boas para o dia dos namorados, tá? Só seguir aqui, vir na hambúrgueria, comer um belo hambúrguer que você não vai se arrepender. para o dia dos namorados. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti